Eu tive o último mês a imaginar mil e uma formas de fazer isto Sabendo que na hora certa a minha memória ia me atrair Mas já a coisa que não me trai é o meu amor por ti Por isso, queres casar comigo? É o Ricardo e a Joana, pessoal. Como é que é? Não ouço nada, queres? Vamos lhes ter aqui um pedido de casamento Serviu? Ela disse que sim, pessoal! Agora vamos todos cantar aqui uma musiquinha para eles, vai lá Começa com o City 7, vai vai aí Vamos todos cantar aqui uma musiquinha para eles, vai lá Vamos todos cantar aqui uma musiquinha para eles, vai lá Minha mãe no segundo em que aceitou dançar Foi na cantiga dos astros a conspirar Que do seu cósmico rogar Mandaram teu pai sorrir para a tua mãe E para que tu exististes também Era um dia bonito Era um dia bonito E na altura eu também Não se ouve nada aqui, cara Isso Ainda se andava bem Do seu cósmico E eu que pensava que ia só comprar pão Pensava que ia só E tu que pensavas que ia só passear o cão Pensava que ia só comprar pão A salva da conspiração 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 Portugal 3.0 ao solo Miguel, estás com uma t-shirt de grande gabarito, explica-me lá como é que é isso é daquelas que custam 5 euros? Não sei, já não me lembro da história dela comecei aqui pelos estampados já meio esfaralado já tem uns anos, já não me lembro nada de onde é que a comprei, nem como é que ela me veio para as mãos Olha Miguel, mas isso é uma afirmação hipster olha para mim tão antigo também poderia ser uma t-shirt Yogi ou Yopley, é uma marca Comprada na Feira da Segunda Hora? Sim, não me lembro mesmo onde é que eu comprei a t-shirt Estava a ver o teu staff, estão ali dois homens Man in Black, aqueles rapazes lindos com o Miguel Arous está uma organização quase uma sã aneca meu, o que é que é isso? É, eu estou com outros Beatles eu estou com o Miguel Arous é devoção artística Olha Miguel, vamos falar do verão de 2015 tens apanhado muito solo nem por isso tenho nos palcos nos palcos não, porque os concertos são quase todos à noite às vezes acontece um concerto da tarde e um gajo com aquela prática chega lá e diz boa noite pessoal e são três da tarde olha que as gajas dizem boa noite Nova Iorque ai não, estão ali em Coimbra este ano foram entre as azeitonas e meus já vai para cima de 90 concertos e eu percebo um gajinho enganasse no nome da terra agora eu percebo e os azeitonas puseram-te fora da banda readmitiram te bateram não, está tudo segurinho continuam a existir tenho as duas famílias em paralelo não os abandonaste? nada, nada, nada nem eles me abandonaram havia um pouco aquela ideia que se calhar tu ias partir para outra faço aliás e há que dizer agora aproveitando não temos muito tempo aproveitando o sucesso de muitas das suas canções aquelas mais populares de uma determinada fase foi um bocadinho aconteceu por acaso se um gajo está a escrever uma canção a pensar que vai ter o impacto do que tiveste está a zoedo ou está maluco ou deve ser internado essas coisas não são assim não, sim as músicas que mais fazem sucesso a pessoa às vezes nem está à espera e na maior parte no meu caso acho que fizeram mais sucesso até foi tipo dois anos depois ou três anos depois aconteceu com a primeira vez que houve uma música da minha autoria ou da minha co-autoria teve sucesso é o Quem Estou Meio daquele 2007 e teve sucesso em 2010 porque entrou numa novela e tal depois esta que agora está lá na Rádio Desenhos Animados que é a nena que canta a música também é 2007 só agora que o Ando É Comigo Vê Os Aviões também foi passado dois anos é tudo assim nessa base olha o que é que está para vir Miguel para terminarmos enfim estamos aqui naquela fase do teu da prova dos nove mas o que está para vir hoje é o que está para vir nos próximos tempos hoje é um concerto assim mais condensado são 55 minutos é só assim um best-off do meu concerto ao vivo que tenho geralmente uma hora e 40 de resto para o futuro um disco novo vamos gravar umas músicas novas não um disco mas se calhar um EP para ir ter as músicas ou quatro duas azeitonas também para o ano talvez aliás vamos gravar em setembro outubro e depois já há de cima para o ano é sim senhor para terminar olha um ID estás aquelas cenas estás a ver Portugal 3.0 Miguel tens ali a câmera gosto de ti olá eu sou Miguel Darugio e estou aqui no Portugal 3.0